É a nossa rainha dessa noite! É um prazer imenso estar aqui presente na apresentação desse evento tão importante. Afinal de contas, São Domingos hoje será a capital da beleza São Dominguesse! E eu, claro, estou muito feliz! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E nesse momento, na nossa passarela, Natália de Souza Castro Lima. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Importantes localidades da cidade, como o exemplo, a Lagoa do Zé Feio, que é o grande ponto turístico da cidade. Outro elemento importante é o portal da entrada da cidade, com seu grande abacaxi, adornando e explicitando a principal fonte de renda da cidade. É possível ver a igreja matriz, um dos pontos principais de nossa cidade, bem como também a produção de abacaxi intensiva em mão de obra nas suas etapas produtivas, como está aqui para a colheita e a maior produção da cidade. É possível ver também o castelo feio, principal espaço de eventos e festas de nossas São Domingos, que também é um ponto muito conhecido na nossa cidade. Por fim, vemos o abacaxi gigante, símbolo do principal evento da cidade, o Festival do Abacaxi. O Festival do Abacaxi de São Domingos do Maranhão é uma celebração anual que destaca a cultura e a produção de abacaxis na região. Em nome da nossa participante, ela quer agradecer aqui, por ter uma festa igual a essa, ela afirma, que nunca viu. Por isso, a nossa cidade teve a felicidade de ser vista e registrada como a capital do abacaxi. Anacaluline Santos da Silva! Ela tem 16 anos, é natural, aqui em São Domingos do Maranhão! A alma está no limite, ela está trazendo um vestido que predomina as cores verde e amarelo e bordados que lembram os traços do abacaxi. A alma está no limite, ela está trazendo um vestido que predomina as cores verde e amarelo e bordados que lembram os traços do abacaxi. Em sua cabeça, o arranjo representa a coroa do abacaxi, que traz em sua composição acertado e broches com pedras preciosas. O detalhe do balaio, conhecido como o corpo, na parra do vestido, faz alusão a um dos utensílios de trabalho usados pelos agricultores do dia a dia para a colheita do precioso fruto. As pedras de cristais presentes em seu traje representam a maior fonte de riqueza para os samarulineses! Assim, a Ana Carolina traz uma representação do fruto da nossa terra, a nossa maior riqueza, o abacaxi! Os aplausos para a Ana Carolina! 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 Mais uma candidata, é a bola de Ana Clara. Cadê os atrosos de Ana Clara? Ela que vem mostrando em seu corpo a estampa da Cássia Bobocati. Todo trabalhado com pedrarias no corpo. E é a bola de seus pais, desde a proteção até a colheita da fruta, onde toda a família faz parte. Essa é a Ana Clara, expressa através do seu vestido, orgulho e a vibração pela sua família, que são produtores da Cássia. Música 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 Ela tem 21 anos de idade, ex-vivente aqui na nossa cidade, a capitão do abacaxi. A sua beleza representa de fato a mulher são-dominense. Seu traje cultural traz como tema a proteção do produtor rural, as mulheres do campo e a colheita do abacaxi até o céu de final. O chapéu mostra a persistência do nosso povo, representa a proteção que os agricultores utilizam durante o plantio de a colheita do abacaxi. Valorizando as mulheres do campo, que também são uma das culturas da nossa cidade. O kibano é um dos instrumentos utilizados na produção do arroz. E também separação para chegar até a mesa do consumidor. Sustentando os adereços citados acima em forma oval, representa o palaio. Utilizado para o carregamento do abacaxi. Ressaltamos que para o agricultor, a espera não é fácil. O medo da perda, as comissões climáticas e a instabilidade dos preços, junto com todas as dificuldades enfrentadas. Em seu vestido, representam as frases do abacaxi, do verde para o maduro. Assim, é possível realizar a colheita e chegar até a mesa do consumidor e também ser transportada para outras cidades e outros estados. Conforme o seu traje cultural, a sua calda representa a taboca. Material utilizado na mão de obra para a corfeição do sapel. Kibano e também palaio. Além disso, trazemos o jornal, que é uma técnica tradicional para proteger a fruta. E também cobrir o abacaxi até que ele fique no conto. Seu papel principal é controlar e também firmar. Somados frutos e também do abacaxizeiro. A sua nota é revestida na fibra do abacaxi. Material utilizado na confecção do artesanato. E a hora de receber, Maria Isadora! 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 Música O traço típico foi inspirado na representatividade do abacaxi e da cuteira de São Unidos do Marangão. Vimos a entrada da cidade, investindo o nosso título de capital do abacaxi. Posso dar composta ao malagudo de Zé Feiro, ponte de mazer, pelas caminhadas realizadas na orla. No corpo do vencido, está representando o abacaxi. Logo acima, a coluna do abacaxi, demonstrando quanta riqueza e destaque esse fruto tropical trouxe para a nossa cidade. Nos tornando a famosa capital do abacaxi. Na parte posterior, trazendo a igreja católica, entratando a fé e esperança do povo brasileiro, que não cansa de lutar por um futuro melhor. A dança do Lula do Boi é um importante símbolo da cultura do Estado do Maranhão. E uma dança típica, tradicional da nossa região, como manifestação popular do folclore. Na barra, representamos os trabalhadores da nossa querida cidade, também seus meios de transporte, como a cesta dos ombros. E também, o trabalhador E. Morfêmio. 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 Música Morfêmio. 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 Se inscreva no canal. 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 Há imagens que ilustram casas de farinha, representando as moças responsáveis pela rapagem da mandioca. Além disso, são reclatados roça de milho, mulheres, teclaturas de porto e também jumentos usados como transportes forroçadores de abacaxi. Sendo essas, três, algumas das principais atividades econômicas de São Domingos. Ao fim, são estampados também os principais cartões postais da cidade que carregam o possível. Um grande valor simbólico, um grande valor simbólico, um grande valor simbólico, cultural e até mesmo religioso. Alagoza, um grande valor simbólico, 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 um grande valor simbólico. e multifacelada da tecrinha do abacaxi Adelimento desde os abacaxis responde a ciências até a simplicidade do lívio e a devoção da igreja entrelaça-se com maestria um design que não apenas celebra mas também tem honra as raízes profundas e as tradições de São Domingos do Maranhão e vamos lá mais uma vez aplausos para a Rebeca candidatas ao título da tecrinha do abacaxi Música 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 A Rainha do Abacaxi que é estar no palco a primeira vez as expectativa de conquistar de conquistar o topo o topo do desfile é isso? Isso conquistar todo mundo e ser a rainha 2024 E valeu Gislar no seu repórter Galvão mandando direto para o canal o Baldo Altemar se liga com a gente galera vamos começar aqui com a candidata Ana Clara que acabou desfilou e desfilou bem pra caramba Ana Clara como é que você viu essa edição essa edição 2024 mais um desfile rumo à Rainha do Abacaxi onde vocês já estão vivendo o clima as expectativas daqui a pouquinho o resultado boa noite boa noite nós estamos todas muito nervosas porque por mais que a gente não ganhe isso daqui é um aprendizado pra todas vamos ficar mais conhecidas e tudo e por mais que eu não ganhe eu vou continuar feliz e é isso é um aprendizado pequena e clara obrigado esse repórter Galvão mandando direto para o canal o Baldo Altemar é galera vamos juntos é isso aí galera final do desfile já encerrado as candidatas só aguardando aqui o resultado vamos começar com Ana Caroline Ana Caroline como foi pra você desfilar nessa edição 2024 rumo à Rainha do Abacaxi boa noite primeiramente boa noite é só de estar lá em cima apesar do nervosismo né mas a gente fica muito feliz de poder olhar pra baixo e ver as pessoas torcendo e só de subir lá independente do resultado se ganhar ou não eu já me sinto vencedora só de ter chegado aqui e ter participado desse lindo desfile eu me sinto muito honrada de poder estar representando a minha cidade nesse lindo concurso aqui Ana Caroline seu repórter que vamos mandando direto pro canal Baldo Altemar valeu valeu é isso aí galera vamos conversar aqui com ela com uma das candidatas Maria Isadora né que desfilou diga-se de passagem excepcionalmente bem Maria Isadora descreve a satisfação do vir pro palco da show desfilou bem pra caramba boa noite boa noite é uma enorme satisfação poder estar aqui representar a minha cidade né onde eu fui criada representar o meu pai também que é produtor de abacaxi né que tirou sustento da nossa família do abacaxi então eu me sinto muito feliz muito honrada quero agradecer ao prefeito que pode proporcionar esse lindo evento pra gente poder se apresentar né ao Lucas que organizou tudo deixou tudo perfeito agradecer também aqui ao meu tio Fabiano a tia Érica que correram atrás de tudo foram duas chaves pra mim poder estar aqui hoje né e é uma satisfação enorme ok obrigado parabéns esse é o repórter Galvão mandando direto pro canal Baldo Altemar vamos junto galera é isso aí galera vamos conversar aqui com a candidata Natália né que desfilou bem pra caramba diga se ele passar Natália descreva a satisfação pico o palco dá show pra galera a galera aplaudiu pra caramba e agora é só aguardar o resultado boa noite boa noite gente eu estou muito feliz em poder representar a beleza da nossa cidade São Domingos do Maranhão das belezas também das meninas é um evento que está muito lindo sempre muito organizado e todo ano supera as nossas expectativas opa valeu Natália sou o repórter Galvão mandando direto pro canal Baldo Altemar se liga com a gente é isso aí galera vamos conversar com mais uma candidata a Evelyn certo que desfilou bem pra caramba diga se ele passar corpo de modelo mesmo Evelyn descreve a satisfação de vir pro palco dar show e agora é aguardar o resultado boa noite é uma satisfação enorme o momento que a gente sobe no palco dá aquele frio na barriga mas eu estou muito muito feliz e muito satisfeita tanto por mim como pela minha equipe que trabalhou imensamente nesse trabalho e eu estou muito grata é isso que eu tenho a dizer ok valeu Evelyn seu repórter Galvão mandando direto pro canal Baldo Altemar vamos junto galera a candidata Alane que aguarda o resultado aqui ansiosa né Alane descreve a satisfação de vir pro palco dar show receber os aplausos da galera e agora aguarda o resultado boa noite boa noite então foi muito emocionante é um prazer estar participando aqui da capítulo de Cile né é muito difícil são todas lindas todas as candidatas maravilhosas tudo muito impecável e vou aqui aguardando o resultado com esperança um resto positivo valeu Alane seu repórter Galvão mandando direto pro canal Baldo Altemar se liga com a gente galera é isso aí galera vamos conversar aqui com a candidata Rebeca né que desfilou bem pra caramba trouxe as cores do abacaxi maduro hein e com certeza galera viva o clima e as expectativas de conquistar a primeira colocação Rebeca descreve a satisfação vir pro palco dar show ser aplaudida pela galera e agora tem a tal da ansiedade né as expectativas boa noite primeiramente boa noite eu queria dizer que eu não sou muito boa pra falar mas eu tô muito grata por ter subido em uma passarela né ainda mais de um lugar onde eu moro e eu também queria falar que independente do resultado eu tô muito feliz por ter participado disso e ter essa oportunidade show de bola Rebeca desfilou bem pra caramba esse é o repórter Galvão mandando pro baldo Altemar vamos juntos é isso aí galera vamos conversar aqui com a candidata Raíssa Saraiva que deu show hein galera arrancou os aplausos da galera Raíssa descreve a satisfação de vir pro palco dar show arrebentou e veve agora o clima e a expectativa de conquistar a primeira colocação do concurso boa noite boa noite pra mim é uma honra estar aqui representando a cultura da minha cidade né a beleza da mulher são dominguense e ai não sei nem descrever a sensação que tá sendo tudo isso a sensação é grande mas as expectativas são boas demais é são sim né afinal todo mundo quer ganhar né é isso valeu esse repórter Galvão mandando direto pro canal baldo Altemar tamo junto todas as nossas candidatas a rainha do abacaxi 2024 quando falei de um oferecimento de lojas noroeste isso libera o som aqui pro palco pro DJ libera o som aqui pro DJ aqui o grito o grito o grito pra Rebeca a torcida da Raiza é e tem torcida pra Natália tem também torcida tá animada e o grito pra Tocsima da Isadora a nossa concorrente Isadora mais uma concorrente Gizlaime tem grito pra Gizlaime tem torcida pra ela também e mais uma concorrente a Evelyn a Evelyn cada grito pra Evelyn mais uma concorrendo Ana Clara cada um grito pra Ana Clara tem torcida tem torcida da Ana Carolini Ana Carolini pronto torcida também dela e tem empolgada também torcida da Alane pronto gente agora é a hora pra gente saber são três são a premiação de primeiro segundo terceiro não é Rafael? também a Ana Luisa fotógrafa e a Maria vamos aplaudir os aplausos pra Jack Seval a Ana Luisa e também a Maria ela vai entregar a premiação de terceiro lugar mil reais para o terceiro lugar mil reais e aí é i i 298 pontos P.C. Groga vai para Natalha! 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 P.C. Groga vai para Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Esse é o Repórter Galvão, mandando direto pro canal Baurão Temar, se liga com a gente, galera